Hoje aqui eu quero fazer um elogio público ao secretário de Saúde do estado do Pará, o doutor Hélio Franco, que recebeu 63 médicos estrangeiros com muita alegria, com muito entusiasmo, porque o Pará é um dos estados de menor IDH do país e onde há uma carência absoluta de médicos. O secretário de Saúde de um governo do PSDB assinalou o seguinte, nós não devemos confundir as necessidades da população e a vinda dos médicos com questões político-eleitorais. A saúde é coisa séria e a iniciativa que o governo da presidenta Dilma tomou ao fazer o programa Mais Médicos, que está tendo muita receptividade da população, como mostram todas as pesquisas e como mostra a grande acolhida carinhosa que os médicos que estão chegando recebem, como em Minas Gerais, como em outros estados, dá razão a essa ideia do secretário Hélio Franco. Vamos apoiar, vamos reforçar, vamos receber com entusiasmo e vamos apoiar os médicos que vêm para tomar conta e para cuidar da saúde da nossa população.